Olha isso, povo de Deus, olha isso, olha aí, ó, o povo tá aprendendo a curar, libertar e partir, e é forte, né, Deus? Domingo de manhã, a galera tá toda aqui, domingo de manhã, olha a cara do pastor Léo, olha aí a cara da profetisa, o povo tá muito doido, muito doido, muito dura, Deus é top, gente, o que que tá acontecendo aqui, treinamento do povo tá liderando, nós estamos paradinho, olha aqui, ó, os profetas paradinho, já recebendo, aleluia, gente cheia do Espírito Santo, ó, o pastor Garcia tá tomado, aleluia, pra declarar, pra liberar aquilo, a porção que você tem.